Boa tarde pessoal, meu nome é Paulo e eu sou de Lauri Freitas Bahia, comprei essa skin aqui com esse pessoal vocês podem ver a qualidade dela muito boa, ótima skin, perante eu vou comprar agora para o meu xbox também qualidade excelente ó, ficou perfeita como vocês podem ver aí ó, o choro bom é comigo, olha pessoal, um abraço dá mais um zoom nele aqui valeu gente, boa sorte, um abraço e aí